Fala galera, beleza? Eu sou o Radzi, aqui estou eu com mais um vídeo, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui interessante, uma informação interessante, que talvez vocês como fã da série Souls aí gostem. Só que, antes de mais nada, eu quero dar um recadinho bem rápido, porque eu estou com três coisas aqui, na verdade são quatro, produtos Souls aí, que eu comprei séculos atrás, enrolei e esqueci de trazer aqui no canal, que eu queria fazer um sorteio com vocês, né, sortear entre alguns inscritos. É uma coisa bem simples, mas eu acho que vocês gostariam de tentar pelo menos receber, ok? Se trata aqui de alguns pingentes da série Souls, o que eu vou mostrar aqui para vocês, é bem baratinho que eu comprei, mas é interessante, é legal, tem esse cordãozinho aqui, ó, do Soler. Na verdade, esse daqui, eu comprei, acho que foi dois ou três, eu não lembro, acho que eu comprei dois desse aqui, para poder sortear. Tem esse aqui, do caçador do Bloodborne, e atrás também, ele tem o Rrrr, ele tem aí o símbolo do Bloodborne, que é bem legal também, bem maneiro. E tem o símbolo aqui, na marca do caçador, do Bloodborne, que eu acho muito bonito isso aqui, cara, tem essa pétala aqui, essa pedrinha aqui azul, fica bem bonito, bem maneiro. E eu quero sortear isso aqui, cara, tá guardado aqui, eu fui revirar a gaveta, falei, caraca, como que eu esqueci dessa merda? Como que eu esqueci disso aqui? Então, eu vou ver se eu faço um sorteio aí, me siga lá no Twitter, que eu vou falar, vou fazer o sorteio por lá, mas também, quando eu for realizar o sorteio, eu devo avisar na aba Comunidade do YouTube, ok? Porque na aba Comunidade do YouTube, se você não acessa o Twitter regularmente, né, você vai saber. Então, eu vou fazer o sorteio lá pelo Twitter, não vou fazer vídeo relacionado a isso, de resultado de sorteio, de nada, vai ser tudo pelo Twitter, então, você pode concorrer lá, ok? É, simbólico, mas se vocês gostarem, eu posso até comprar mais pra fazer sorteios futuros relacionado a Dark Souls aí. E falando em relacionado a Dark Souls, vamos falar aqui do livro de Dark Souls, que você deve estar vendo aqui no título, está sendo produzido um livro de Dark Souls, na verdade, o segundo livro, já existe um livro antes desse aqui, que é produzido pela Third Editions. Essa empresa aí, ela já fez livros de Dark Souls antes, lembrando, né, que é um projeto de fãs, não é nada oficial, não é nada relacionado a From Software, assim como a gente tem os quadrinhos, né, que eu vou fazer, inclusive, mais vídeos dos quadrinhos aí, eu tô comprando mais quadrinhos de Souls aí pra trazer pra vocês. Esse aqui também é feito por fãs, e eles já fizeram um livro de Dark Souls, que eu vou trazer uma resenha pra vocês, tô esperando só chegar, que é Beyond the Grave, o nome que eles falam sobre tudo o universo Souls, do Demon's Souls, do Dark Souls 1 e do Dark Souls 2, em um livro só. Então, esse livro, que ele já existe, né, já foi publicado por eles, abrange esses três jogos, conta coisas sobre arte de desenvolvimento do jogo, mecânica do jogo, e o principal, que eu acho que é o mais interessante, é a lore. Tem mais de 300 páginas do livro, então, tem um conteúdo bem grande, bem abrangente pra você poder ler. Eu vou comprar e tô esperando aí chegar, e aí eu falo pra vocês se é realmente muito bom, se vale a pena ou não. Agora eu quero falar do livro que tá sendo produzido pela mesma empresa, e ele tá no Kickstarter agora, né, ele já tá pra terminar, se eu não me engano, e você pode ajudar eles ali, ou você pode, inclusive, comprar o livro, tá 25 euros, tá, então, deve dar o quê? 70, 70, 75 reais, e você recebe aí o livro, né, na sua casa, tá escrito aqui, que vai pro mundo todo, e parece ser muito interessante, parece ter um conteúdo muito bom, inclusive, eles tão fazendo também, né, do Final Fantasy e do Zelda, mas o, ninguém liga pra esses jogos aqui, brincadeira, mas o foco aqui do vídeo é o Dark Souls, então, os livros, o livro aqui focado, que eu quero falar, é do Dark Souls, que parece realmente também, está muito bom, quanto que eu vi do primeiro, tá, eu cheguei a ver um pedaço do primeiro, mas eu não tenho o livro físico aqui na minha mão, e deve tá chegando aí, cara, acho que tá, falta uma semana, mais ou menos, pra chegar, comprei lá na Amazon, ok? O lado totalmente negativo disso aí, que eu deixei pra falar depois, porque eu sou retardado mesmo, é que não tem em português o livro, o livro é todo em inglês, então, isso aí vai cortar um pessoal bom, né, um pessoal aí, que não sabe inglês, talvez não se interesse, ou a chance de se interessar seja nula, a não ser que você queira aprender, pega um livro pra aprender em inglês, ou pra ver as imagens, mas pelo primeiro que eu vi, não tem muita imagem, o foco é mais na escrita, na história aí, nas mecânicas do jogo, então, eu acho que pra quem não sabe nada de inglês, não vai valer a pena nem um pouco pegar esse livro, a não ser que você queira colecionar produtos solos. Eu procurei pra ver se já tinha algum projeto de tradução, não achei nada, não sei se alguém tiver algum contato com alguma editora aí, sei lá, falar com eles, né, mas eu vou até ver isso, posso até ver isso pra você. Mas enfim, o livro vai ser lançado em inglês, você pode já comprar aí a segunda edição pelo Kickstarter, o link eu vou deixar aí na descrição, ok? É feito a doação em euro, se você quiser ajudar o projeto da fã base solos, eu acho legal sempre apoiar os projetos, né, teve aí o Dark Souls tabuleiro, que é bem da hora, que eu queria comprar, tá muito caro, mas, eu gosto de ajudar fãs que tentam fazer uma coisa com uma obra que eu gosto e fazem bem. Então, eu vou deixar o link na descrição, eu queria falar sobre esse livro, dar essa dica de leitura pra vocês, se você sabe inglês aí, e quiser se envolver mais aí no mundo souls, eu acho que você vai gostar disso aqui, ok? Então, eu fico por aqui, lembrando que chegando aí o Beyond the Grave Vol. 1, porque esse é o Beyond the Grave Vol. 2, o Vol. 1, que é o que já tá lançado, chegar aqui eu vou ler com calma, e vou fazer aí um vídeo falando pra vocês do que eu achei, se tem alguma coisa aí que eu discordo, se a lore tá bem feita, se tá profunda, ou se tá aquela lore rasa, isso aí eu comento com vocês, ok? Então, eu fico por aqui, deixa o seu like aqui embaixo, esquece de me seguir lá no Twitter, ó, pra ganhar aí os pingentes souls, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, é nóis! E fico por aqui.